É, meus amigos, o fã de Mortal Kombat pode ser feroz quando se trata de buscar ali pistas, né? Mesmo que seja em um pequeno teaser, como foi aquele que a gente cobriu aqui no canal, do grão de areia caindo e tudo mais. E por que eu tô falando isso? Recentemente, o meu querido Brother Dynasty postou lá no seu canal um vídeo comentando acerca do teaser, trazendo pra gente o que pode ser aí uma pista do nosso querido Onaga ou até mesmo Reptile nesse grãozinho de areia aí, cara. E a gente vai mostrar tudo isso aqui pra vocês, pra vocês entenderem aí o que que tá acontecendo. E eu queria aproveitar pra poder mandar um abraço aí pro Dynasty, tá fazendo um conteúdo espetacular ali, cobrindo Mortal Kombat 12 e tudo mais, todas as novidades que tão aparecendo aí. Então, parabéns aí, meu amigo, bora rair pra esse negócio que tá chegando. Saudações, Delício Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 12 nesse canal delicioso. Se você tá curtindo aí esses vídeos de cobertura do game, que ainda está para ser anunciado, deixa aí o seu likezão, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Pra não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal, é uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Vocês conhecem aí o procedimento, acesse o nosso site que é o meialua.net pra poder ficar por dentro lá das notícias, críticas de filmes e análises de jogos. E considere se tornar um membro aqui do canal, se você puder, pra poder dar uma força monstruosa pra gente e ter acesso a recompensas exclusivas. Beleza, meus amigos? Então, vamos lá, galera. O que que tá rolando? O nosso querido Dynasty, como eu acabei de comentar com vocês aqui, postou um video recentemente, que inclusive está no comentário fixado, tá? De uma teoria que ele pegou do canal Kenny Bomb, que eu vou também deixar o link aqui no comentário fixado, pra vocês conferirem ali os conteúdos deles na íntegra. E agora, meus amigos, eu vou trocar a minha tela aqui. Eu estou com o meu Photoshop aberto, tá? Eu tentei dar uma melhoradinha nessa imagem e tudo mais. Deu pra poder dar um grauzinho aqui na resolução, na nitidez e tudo. Eu não mexi tanto em saturação também não, pra não atrapalhar o que a gente precisa prestar atenção aqui, que é o seguinte. Se vocês repararem aqui nesse grão de areia, realmente parece que não tem nada. É uma sequência de reflexos aqui, algumas áreas mais escuras e tudo. Só que tem um ponto que o Kenny Bomb apontou lá no vídeo dele, e o Dynasty trouxe também. Inclusive, o Dynasty vai mais além, porque ele cita não só o Naga, mas também o Reptile, que faz sentido sim com base no que eu vou mostrar pra vocês aqui. Quando o grão de areia tá prestes a explodir, se vocês pausarem nesse frame específico aqui, tá? Isso aqui é realmente do teaser lá. Prestem bem atenção nesse cantinho aqui à sua esquerda, onde nós podemos ver uma espécie de forma aqui, que aparenta ser um olho, meus amigos. Vou até aproximar um pouquinho mais aqui pra vocês prestarem atenção. É exatamente esse ponto aqui que eu tô circulando pra vocês agora, que parece ser uma espécie de sobrancelha. aí tem a bola do olho e tudo mais, e aqui tem uma espécie de íris reptiliano. Até acabei fazendo um negócio errado aqui. E no meizinho aqui, a gente consegue realmente enxergar uma íris reptiliana. Então, esse aqui é um ponto que o Kenny Bomb, analisando, né, buscando nesse grão de areia aqui, acabou encontrando essa espécie de forma aqui, que realmente destoa um pouco, né, pessoal, de toda a iluminação, a sombra, o tom escuro desse grão de areia aqui e tudo mais. E prestando bastante atenção aqui, cara, faz sentido, porque realmente é uma parada que tá bem diferente do restante desse negócio aqui. Obviamente, né, pessoal, isso é uma teoria. Isso aqui pode acabar não sendo nada, mas só de ser um indício do Onaga, já é uma coisa pra gente poder ficar atento aí, porque a gente tem levantado essa bola há muito tempo atrás, sobre como seria legal se o Onaga retornasse como um vilão, e se eles seguirem a linha do tempo do Liu Kang, quando ele vence o Shinsung lá, aí ele volta lá pra época do Great Kung Lao e tudo, pode ser que nós tenhamos um Onaga ainda vivo, que foi morto ali, envenenado pelo Shao Kahn, vocês se lembram bem dessa história e tudo, né? Então, eu acho que seria muito, muito legal se eles trouxessem, sim, o Onaga como um dos vilões principais aí nesse reboot que eles vão fazer, né? E aí, galera, deixa eu trocar minha tela mais uma vez, pra gente poder ir agora pro nosso querido Onaga. Se vocês repararem aqui nessa imagem do Onaga, prestem bem atenção no olho dele aqui, realmente, ele tem, né, a bola do olho aqui e essa íris reptiliana aqui também, ó. Aí eu fiz um pequeno corte, igual o Kenny Bomb fez no vídeo dele, tá? Pra poder mostrar pra vocês o seguinte, ó, eu tô com uma camada separada desse olho aqui pra poder mostrar pra vocês, ó, vou até ativá-la aqui, eu fiz um pequeno recorte, né, na pedrinha, como vocês podem ver aqui, ó, a gente tem aqui essa forma, né, destoando um pouco, como eu disse aqui, do restante do grão de areia, e aí, aqui, ó, eu fiz um recorte e separei. Se a gente colocar aqui lado a lado no nosso querido Onaga, ó, realmente dá pra poder dizer que isso daqui é um olho e isso daqui é uma íris, cara. Isso daqui seria uma espécie de sobrancelha, a gente sabe que o Onaga não tem, mas poderia ser essa parte funda aqui do olho dele, né? E aí, ó, vendo lado a lado dessa forma, realmente parece. E se a gente encaixar aqui, cara, ó, se a gente colocar bem no lugar desse olho, fica ainda mais aparente, ó, se a gente até diminuir um pouquinho mais aqui, ó, encaixando no local correto dessa maneira, fica realmente bem parecido. E se nós fizermos uma mescla das camadas, tá, eu fiz um pequeno corte aqui, pessoal, enquanto eu fazia esse processo, eu fiz um negócio aqui, mais ou menos, só pra gente poder enxergar melhor que realmente parece uma bola de olho aqui e uma íris fazendo essa mescla aqui, ó, como vocês podem ver, que eu fiz com essa imagem do Onaga. E como eu comentei lá no início do vídeo, né, pessoal, o nosso querido Dynasty também levantou a bola aí de que esse olho poderia ser do Reptile, que também faz muito sentido, pois ele é um réptil, e ele também tem essa mesma íris reptiliana aqui do nosso querido Onaga, que inclusive, né, pessoal, se vocês bem se lembram da história lá na Era 3D, o Reptile serviu de receptáculo pro nosso querido Onaga. Então, realmente, faz bastante sentido. E, meus amigos, de verdade, cara, se eles voltarem mesmo com o Onaga pra esse jogo, eu acho que vai ser muito legal. Como a gente tem comentado aí em vários vídeos pra trás, eu acho que seria muito, muito foda eles trazerem esse personagem como um vilão, né? A gente já viu bastante de Shao Kahn, a gente já viu muito de Shinnok que apareceu aí nesse reboot que eles fizeram no Mortal Kombat X. O Shao Kahn, ele é o vilão mais foda do Mortal Kombat, sim, na minha humilde opinião também, mas eu acho que eles poderiam dar um espaço foda pro Onaga agora nesse reboot que eles vão fazer, até mesmo pra poder dar uma diferenciada nos bosses, né? É possível que nós tenhamos alguma coisa envolvendo os titãs que restaram ali, porque nós tivemos a crônica no Mortal Kombat 11 e nos finais arcade nós vimos lá que existem outros titãs além dela que não apareceram. Pode ser que eles sejam explorados aí nessa nova linha do tempo que vai surgir ou talvez eles acabem deixando de lado porque tiveram algumas pessoas que não curtiram a crônica como vilã e realmente ela não teve o mesmo impacto como, por exemplo, o Shao Kahn, o próprio Onaga também quando ele apareceu. Eu não sei a opinião de vocês com relação a isso, depois vocês deixem embaixo nos comentários. Mas eu acredito que eles explorarem o Onaga nesse momento seria foda pra caramba, meus amigos. Então, agora eu quero saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam desse negócio aqui, cara? Vocês também conseguiram enxergar esse olhozinho aqui aparecendo? Vocês acham que isso pode ser uma referência ao próprio Onaga ou ao Reptile, de alguma maneira? Lembrando, galera, que isso aqui é uma teoria, tá? Novamente dando os créditos aqui pro nosso querido Dynasty, que fez o vídeo, foi aonde eu vi essa teoria, né? E também pro Kenny Bomb, que foi onde o Dynasty viu essa teoria. Então eu vou deixar o link pra vocês dos dois canais aqui embaixo, pra que vocês possam conferir. Mas deixem aí as suas opiniões acerca disso aqui. Vocês acham que isso aqui realmente pode ser uma teoria válida? Ou pra vocês isso daqui é simplesmente algo que apareceu na pedra e não quer dizer nada? Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões, meus amigos. Mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto aí, pra poder dar uma força pra gente aqui. Se inscrevem no canal, cara, e ativa o sininho principalmente, pra vocês não perderem absolutamente nada de Mortal Kombat 12 aqui no canal, porque a gente vai cobrir tudo relacionado ao jogo à medida que for saindo aí, tá? Teorias e tudo mais. Eu vou adorar ver os comentários de todas as suas opiniões acerca disso. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo aí. Até mais e fuemos, meus amigos. Tchau, 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 tchau.